E a cor que eu quero agora é azul. Aonde será que está o totem da cor azul? Será que está no 12, Davi? Eu lembro que ou era assim ou era pra cá. Você está lembrando legal, você está realmente sabendo tudo. Olha se não fosse o Davi, hein? A gente ainda tem o botão. Lembrando que vocês ainda têm duas ajudas, tá? Então o jogo está tranquilo pra vocês. Podem falar entre vocês aí, fiquem à vontade. A gente tem duas ajudas e precisa acertar uma só pra ganhar. É, então pede ajuda, né? Vamos lá. Vai pedir ajuda? Vamos. Vai pedir ajuda? Então vai lá apertar o botão. Vai lá. Eles estão inseguros. Não tem certeza onde está o totem azul. Então pode apertar. No telão aqui vai aparecer as duas ajudas que você ainda tem. Você ainda tem a ajuda de número 2 e a ajuda de número 3. A hora que você quiser, é só apertar o botão e vamos ver que ajuda que vocês vão ter. Vamos lá. Ajuda de número 3 e você escolheu a ajuda de número 3. A ajuda de número 3 se chama chance em dobro. Eu vou pedir uma cor e você vai poder chutar dois números de uma só vez. Se pelo menos um deles tiver certo, você vai ganhar o ponto. Então, eu vou falar a cor que eu quiser e você vai poder escolher dois tótens. Certo? Certo. A cor que eu quero é a mesma cor. Eu quero a cor azul. Só que em vez de um tótem, vocês vão poder escolher dois. Então, as chances duplicam. Boa sorte, Davizinho. Boa sorte, Ariana. Pode vir para cá. Podem conversar entre vocês. Eu vou dar 30 segundos para vocês conversarem entre vocês e decidirem quais serão os dois tótens que vocês vão escolher. Valendo 30 mil reais. Podem falar. Eu me lembro, mais ou menos, que o azul está aqui. Agora, eu não sei se ele está aqui no 12 ou se ele está no 16. No 11, não, porque, né, está muito próximo ali. Não ia ficar legal. Talvez, pode ser no 11. Não, eu acho que está no 16 ou no 12. Então, escolhe os dois. Mesmo que a gente errar, a gente ainda tem uma chance. Tem. Então. Vamos. Tem, eu não lembro de nada. Tempo esgotado. Preciso da decisão de vocês. Quais os dois tótens que vocês vão escolher? Você não lembra de jeito nenhum. Então, vamos aqui no 12 e no 16. Quais? 12 e 16. 12 e 16. Então. 12 e 16. Exato. Tem certeza, Davi? Tem certeza? Confiar na minha mãe. Vai confiar na sua mãe? Vou. Você confiou a vida inteira, né? É. E você também confia nele, né? Muito. Muito. Será? Será que mais uma vez você vai transformar a vida da tua mãe? Amém. Tomara. Amém. Então, a história é a seguinte. Está valendo 30 mil reais. Se esse tótem aqui acendeu azul, você pode correr abraçar a tua mãe, porque além da fábrica de salgados que vocês já ganharam, 30 mil está garantido na conta. Se acender outra cor, a gente vai para o segundo púlpito. Púlpito de número 12. 30 mil reais em jogo. Três. Estou sentindo que é nesse daqui. Está sentindo que é aqui o azul? Eu quero o azul. Amém. Dois. Boa sorte, tá, Davizinho? Tomara que seja o azul. Um. Pode tocar. Se acendeu o azul, ele vai levar. Tocou. Acendeu o verde. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Por que foi acender o verde, cara? Se olhar de um ângulo diferente, dá azul. Bem diferente. Infelizmente, o púlpito azul não está aqui. Temos o 16. Ah, então, no 16, eu creio. Ficamos no 16 ou vamos trocar? É, né? Então, eu sei que o azul está aqui. Nesse lado de cá tem um azul. Mas agora, eu estava no 12 e no 16. Mas vai que é no 16 ou no 11. Ai, meu Deus, que dilema. Isso eu não lembro a nada, né? Vocês têm mais chances ainda. Então, vai. Vai no 16. Hã? O que é que o seu coração está dizendo, Davi? Olha, acho que ele está cego agora. Está no 16. Vamos aqui. O que é que o seu coração diz? Está no 16? Eu quero que ele esteja ali no 16, né? Os 30 mil reais estão lá? Tá, tá. Pela fé, isso aí vai ficar azul. Então, vamos lá. Vai. Valendo 30 mil reais para o menino do brechó. Esse menino que, vendo a mãe passar dificuldade, vendendo tudo que ela tinha em casa, perdeu todas as máquinas de salgado, perdeu os móveis. Foi lá, teve a ideia de pegar as roupinhas que ele tinha, colocar para vender na garagem. E ali ele começou a transformar a vida dele e a vida da mãe. Hoje, ele paga os aluguéis. Ele ajuda a mãe a sustentar a casa. É um moleque que merece demais, demais. E a vida deles começou a se transformar hoje. Quando ele conseguiu. Com quatro anos ele falou, mãe, eu vou cuidar da senhora, eu vou transformar a sua vida. E a transformação começou hoje. Porque a Ariana já ganhou uma fábrica completa para ela fazer um monte de salgadinhos. Ou seja, ela não vai precisar mais fazer esforço físico, ter que fazer uma faxina, ter que sair agora nessa situação. Ela vai trabalhar em casa. Em casa. Ela vai trabalhar em casa, fazendo salgadinhos, coxinhas, risoles, brigadeiros. Ou seja, a vida já começou a mudar. Mas 30 mil cairiam muito bem, né? Muito bem. Hã? Muito bem. Então está tudo aqui, ó. Lembra daquele dia, hein? Lembra bem daquele dia que você falou para a tua mãe, ó. Eu vou transformar a tua vida. Pode ser agora. Pode ser agora. Vai ser agora. Bora, Davizinho. Vamos. Boa sorte. Se aqui acendeu azul... Sua mãe ganha 30 mil reais. Você vai dar de presente para ela 30 mil reais. Nossa, meu Deus. Boa sorte, Davi. Boa sorte, Ariana. Amém. Eu quero muito que vocês ganhem. Se acender azul, 30 mil. Três. Dois. Põe a mão bem pertinho aqui, assim, ó. Deixa a mão aqui. Deixa a mão aqui. Isso. Três. Dois. Se acender azul, é 30 mil para a mamãe. Um. Toca. Azul. 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 Caiu. Caiu. Acertou. O último totem. Davizinho. O menino do brechó. Que vendeu suas próprias roupas para ajudar a mãe, para pagar o aluguel. Ariana ganha 30 mil reais. Parabéns para vocês. Vocês merecem demais.